A Associação Juiz para a Democracia, a JAB, por exemplo, defende que a sociedade civil opine na nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal para que se saiba por que o ministro foi escolhido, quais foram os critérios que o ministro foi escolhido. Nós também defendemos o controle social do judiciário, provedorias externas dos tribunais. Também defendemos... Eu falo aqui também um pouco em nome da Conexão Estadual da Verdade, Tereza Urban. Para quem não conheceu, Tereza Urban foi uma jornalista ambientalista, presa política durante a ditadura militar e que faleceu em 2013 como homenagem e demos o nome da nossa comissão de Tereza Urban. Todos nós sabemos que existe a corrupção e queremos o combate à corrupção. Quem não quer acabar com essa praga da corrupção? Todos nós queremos. Mas o que queremos é que ela seja feita com todo o respeito aos princípios constitucionais, ao devido processo legal, aos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Nós não podemos nos afastar disso. E quando um país não respeita a sua própria constituição, nós entramos num regime de exceção e num estado terrorista, num estado de terrorismo. E não é isso que nós queremos para nós. Nós queremos a preservação da nossa democracia. Não esperávamos, em hipótese alguma, que justamente aquele poder que está para defender a Constituição, para defender as nossas leis, para nos trazer a segurança jurídica, que viesse através desse poder uma tentativa de subverter a ordem jurídica. Não podemos aceitar isso, nem os arbítrios e as violações que estão sendo cometidas. É preciso que se restabeleça uma urgência, a segurança jurídica, a serenidade nas investigações, com a observância do devido processo legal e todas as garantias constitucionais, para que consigamos preservar a nossa jovem democracia, que tanto lutamos, a nossa geração e vocês também, essa nova geração, para que ela se aprimorasse. E era o que esperávamos que ela fosse aprimorada e que não houvesse retrocesso. usamos sempre uma frase na Comissão Estadual e na Comissão Nacional, para que se conheça, para que nunca mais aconteça, que nunca mais aconteçam golpes e nem tentativas de golpes nesse país. Muito obrigada. A política hoje se decide no Lava Jato. O papel do Lava Jato, do ponto de vista processual, aliás, tem que ser examinado do ponto de vista processual e do ponto de vista da política. Porque, efetivamente, os processos aqui têm um significado político. do ponto de vista processual, a posição da Operação Lava Jato é a mais criticada possível. Pela violação frequente e constante do devido processo legal. Não existe, como sabem os advogados que militam na Operação Lava Jato, não existem os princípios do contraditório. O princípio do contraditório, o princípio da autodefesa, o princípio da proteção contra a autoincrimeração, que desaparece com as delações premiadas. E, sobretudo, foi cancelado o princípio da presunção de inocência. Para o procedimento do chamado Operação Lava Jato, todos são presumidos culpados, até que eles consigam, uma tese impossível, demonstrar o contrário. O processo penal na Operação Lava Jato é o que o juiz Sérgio Moro pensa que é o processo penal. Há uma legalidade que foi rompida, pena, frágil, que aparentemente nem é rompimento da legalidade. Mas é fatal para a fissura que se está construindo no país hoje. Lembram vocês que a eleição de 2014 não deveria ter corporações financiando a campanha política, porque corporações que financiam campanha política abrem as portas escancaradas da corrupção. E o mesmo ministro que rompeu novamente a legalidade, dizendo que o ato da presidente de nomeação de um ministro não é válido, não permitiu que as corporações ficassem fora das eleições de 2004. E não permitiu com uma ilegalidade formal, porque quando se pede vista de um processo, tem que se trazer na próxima sessão. Recuperando o termo utilizado por professor Maressa, companheiros e companheiras, eu me sinto triste por estar de novo no salão nobre do prédio histórico da faculdade de direito, sentindo a necessidade, a premente necessidade, de mais uma vez ocuparmos a praça pública em defesa da democracia. Não pude deixar de me emocionar, assim como não consigo fazer agora, ao ouvir, numa recente manifestação do Rio de Janeiro, o povo que estava nas ruas cantando a música O Bebo do Equilibrista. Quantas pessoas dessa juventude sabem qual é o significado dessa música para o nosso país, para o nosso processo de redemocratização? Eu espero que nós tenhamos a força de novamente termos todas as ações políticas que se façam necessárias para garantirmos o Estado de direito, para garantirmos a democracia. E como disse a Tereza, que aquilo que aconteceu nunca mais se repita. O que eu, de fato, não imaginava, ameaçado tantas vezes que tinha sido naquele período, é que algum paspalho pudesse pensar que iria me intimidar com qualquer mais uma ameaça. está para nascer que quem tenha tanto saco para com uma ameaça qualquer me tirar a esperança de que nós vamos, de fato, continuar construindo um país melhor para todos nós. Aplausos Eu ia terminar Como não vai ter gol? O que se faz hoje é justamente mais do que requerer largar a Constituição, mais do que dilapidar nossos sistemas de leis, é tentar matar a nossa esperança. Isso não se faz Isso não se faz Principalmente para quem lutou tanto para que se pudesse ter só um pouquinho do gosto daquilo que nós queremos para todo o mundo. Mas eu não vou terminar assim justo porque mais do que qualquer outra coisa não lembrou bem o Rocha ainda pouco É preciso que nós pensemos bem não propriamente não propriamente na luta mas no espaço deletério da guerra Para isso é necessário pensar na gente que vem morrendo lá na Europa e naqueles que morreram hoje e quem sabe uma né para fechar a gente possa fazer um minuto de silêncio para refletir que como disse Paulo Sérgio em toda razão em face de tempos sombrios também é preciso que tenhamos consciência de que em situações paradoxais desse modo principalmente a partir de uma casa de leis como essa tenhamos todos consciência de que se não dá o primeiro tiro porque se alguém der o primeiro tiro daí para a frente ninguém mais sabe porque está atirando o moleque falou muito de silêncio morto não pude deixar em me emocionar como não consigo fazer agora ao ouvir uma recente manifestação do Rio de Janeiro o povo que estava nas ruas cantando a música o bebo do equilibrista do equilibrista